Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, hein? Nós conversamos no vídeo anterior sobre os nossos alimentos energéticos, que são as gorduras, os lipídios, e os carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia para o nosso corpo. E hoje nós vamos conversar sobre aqueles alimentos que são construtores, os tijolinhos do nosso organismo. As proteínas, elas também devem ser consumidas em uma quantidade equilibrada. O ideal é que a gente tenha uma harmonia no nosso prato, entre os nutrientes, para que a gente não exceda na quantidade de proteína e possa sobrecarregar o nosso rim e alguns outros órgãos. Então, quando a gente fala nessas proteínas, nós falamos nessa função construtora. Então, as proteínas estão diretamente relacionadas com a construção das células, a manutenção dessas células, fazendo com que elas fiquem íntegras e possam aí efetuar a função que elas têm no nosso organismo. Muitos, às vezes, se enganam quando falam, ah, eu preciso perder peso, vou fazer uma dieta de proteína. Nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido, porque Deus foi quem fez todos os alimentos e Ele pôs à nossa disposição todos eles. Mas nós precisamos ter um equilíbrio entre eles e as proteínas, elas não são a nossa principal fonte de energia, embora ela também forneça energia. Nós precisamos consumir numa quantidade adequada para o nosso biotipo, para a patologia ou alguma doença que nós tenhamos. Todas as quantidades de alimentos que nós consumimos devem ser adequadas à nossa pessoa. Nenhuma pessoa é igual à outra. Então, cuidado quando alguém fala para você, vamos perder peso, faz a dieta da proteína. Tenha bastante cuidado com isso, porque a proteína é adequada, precisa estar presente no nosso prato, mas numa quantidade adequada para o nosso organismo. E é importante a gente frisar também que aqueles que querem ser vegetarianos não precisam da alimentação carne realmente para ter uma proteína adequada. Nós podemos encontrar as proteínas vegetais em todos os feijões, em oleaginosas. Então, nós temos as castanhas, são ricas em proteínas. Nós temos alguns vegetais que têm uma boa quantidade de proteína. Nós podemos citar brócolis e aspargos também. E todos os feijões, o grão-de-bico, ervilha, lentilha, feijão branco, fava, feijão vermelho, feijão azuque, as castanhas, todas... Todos esses alimentos são riquíssimos em proteína, fazendo com que o prato de um vegetariano fique rico numa proteína de boa qualidade. E como a gente viu até no outro vídeo sobre as gorduras, essas proteínas, elas não têm a gordura saturada que os alimentos de origem animal têm e eles vão ser muito mais funcionais no nosso organismo. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí das proteínas e não perca o próximo, que nós falaremos sobre as cores do nosso prato, que são os alimentos reguladores. Tchau!